Então galera, canal clandestino Tcherny mais uma vez com vocês aí, diretamente da A1, nas proximidades aí da cidade de Leeds, né? Estamos aqui no... vamos falar no norte da Inglaterra. Continuando aí a nossa viagem aqui de Boston até Manchester. Os carrinhos vêm cebando ali desde lá de trás lá, fazendo fila aí entre a galera aí, senão a gente passa ele. Essa aqui é a regiãozinha das... das usinas nucleares, né? Tem várias aqui. Ali dá pra ver uma, aqui atrás aqui tem outra, lá atrás lá tem outra. Essa daqui eu já filmei ela já algumas vezes já, né? Passando por aqui e descendo. É 15 minutos com clandestino. Dentro da cabina aí, levando aqui os caras amigos de parte daquela turistada. Vem de carona aí comigo aí. A bordo do nosso Vorveira FH 500 Equas. Com o freio, o motor mais top do mundo. Esse banheiro vai no pau aqui, ó. De dar a feira, o Ero 5, 410, ó. Você é bichão doido mesmo, hein, bicho? Aham. Tá vazio, ó. Esse da frente, o... Verde, né? O Blowers. Pizzaioli. Pizzaioli, acho que. Marca italiana. Carreta italiana. É os boiadeiros daqui, né? Faz carga aí de animais vivos. Ou boi, ou vaca, ou sei lá, ou ovelhas. Esse tipo de animal, assim. Nossa, aqui fica batendo aqui. Fica enchendo meu saco. E lá pra cá vem a M62, né? Ela vai fazendo isso aqui e desce lá pra Manchester. Agora nós vamos entrar nela aqui descendo. Ainda falta 68 milhas até chegar lá no... O cliente, né? De lá eles vão descarregar essas bobinas. E vão carregar outras bobinas. Praticamente, tira essa de cima e coloca outras. E vamos fazer uma entrega ali nas proximidades de Derby. Cidade de Derby. Ou ali perto, ali, né? Eu não lembro o nome da cidadezinha que eu tenho que ir lá, mas... É ali pro perto, ali, né? Olha lá ela, ó. A do Simpsons. Toda vez que eu passo aqui eu falo, né? A luzinha é do Simpsons. Porque toda vez que eu venho aqui que tem essa imagem na minha frente, me vem na cabeça, na hora, aquela... Aquela entrada ali do Simpsons, né? M62 Leeds. E toda vez que eu vejo essas usinas aqui... Toda vez, toda vez que eu vejo aquela fumaça subindo, né? O vapor, né? Que é o vapor de água, né? Obviamente não é fumaça radioativa, porque senão não tinha ninguém vivo aqui por perto. Toda vez que eu vejo essas usinas, assim, me vem na mente aquele desastre que aconteceu lá na Ucrânia, né? Tem que sair aqui, né? Aqui, né? Aí o boiadeiro é. Toda vez que eu vejo elas. Vai em... Acho que é Pripriat, que chama a cidade lá, né? 1080 e alguma coisa. Não é boa direito, mas... Estourou uma bosta dessa aí, um reator desse daí, né? E o negócio desse quando estoura, como eu já falei, né? É brinquedo, não. É o Scania preto aqui. Tá vindo a minha cola aqui no gás. O cara tá vindo pau. Aí eu... Deixa eu entrar. Essa é a famosa M62. Essa aqui que tem a... Que eu falei no vídeo anterior aí, onde tem a casa do véio aí no... No meio da rodovia, né? Vou mostrar ela aí também. Quem tiver interessado em ver aí o documentário dele, é só procurar, né? Acho que tá escrito House, Middle... Of M62, né? M62, né? A casa no meio da M62, né? Ó, vocês tão vendo aí, são três, quatro faixas, né? Pra cada lado. Quando é fé, ela abre. Ele faz assim, tem a casa do cara no meio, né? Acho que se o rapaz tivesse um filho flogueiro, hein? O moleque ia ficar doido. É o dia todo, tira uma foto de caminhão, passando pra lá e pra cá, né? Não sabe nem de que lado que fica, né? Passa, onde cá? Ah, ele tira a foto de cá. Nossa, onde lá que corre de lá? Nossa, onde cá? E corre pra cá de novo. Eu vi um vídeo da molecada aí na... Não sei se na 101 ali, não sei que rodovia que era, não, né? Eles ficavam correndo de um lado pro outro, né? Pra tirar a foto desse caminhão, né? Achei engraçado. É, o scanner espremeu, 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 empurrou, 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 mas não deu conta de pegar, não, hein? Ficou pra trás. 51 milhas até Manchester. 10 horas e 56, temperatura sete graxas, achei que ia tá mais frio aqui pra cima. Tá começando a chegar umas nuvenzinhas. Dá pra bolsa lá, o céu tava limpinho, né? E já tá começando a fechar já o tempo de novo. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. A terra é foda. É um evento quando fica o dia todo assolarado. Não tem jeito, não heiu. diminui a velocidade em radar aqui parte das obras isso aqui é outra também que é toda encrencada por causa das obras, tem muita obra aqui só que ainda bem que o horário ainda dá pra dar aquela ajuda são 11 horas, quase 11 horas então se fosse de manhã cedo cedinho de manhã na hora de pique ou de tarde, aí era pedreira esses poches aí três câmeras apontadas pra baixo elas fazem um cálculo ela calcula o cálculo do ponto A até o ponto B tipo de uma até na outra tem umas que funcionam, outras não né mas não dá pra saber qual que é e qual que não é então já jogando um limite aqui de 50 e vamos aí né na M1 ali onde naquela época ela ia fazer a TNT ali tinha essas obras aí a gente passava direto né mais de 50 ali e nunca chegou nada né quando é fé teve um período lá começou a chegar as multas começaram a multar apesar que pra gente que tá no caminhão né a velocidade a gente chega no máximo aí 55 54, 55 às vezes 56 milhas por hora então não passa de muito né mas quem tá passando de carro aí que vai a 60 né já é quase 100 quilômetros horário aí 50 milhas dá 80 quilômetros a galera que tá de carro aí que não não presta atenção ali no velocímetro ali vai a 60 daí pra lá aí é fatal a multa chega mesmo três faixas a última faixa é proibida pra caminhão tem o limite de largura primeira e segunda pode só que às vezes pra ultrapassar um caminhão aqui na faixa da esquerda tem que espremer um que tá de cara o carro tá de cara né porque é bem estreito tipo ali ó limite 2 metros que é bem estreito 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beijo na bunda, até a próxima e fumo!